E agora vamos para o primeiro vídeo aqui com nosso amigo de Edvânio, né? De Fortaleza, Ceará. Abração para o pessoal do Fora. Olha a caixa trio aqui. Caixa Euclides, né? É, delícia. Ai, que delícia. Isso aqui é tradição, meu amigo. Isso aqui é o Rádio Paulinho da Bexiga. Eu vou, eu vou, eu vou partir para mais humor, entendeu? Eu vou pegar mais pesado no humor, viu, gente? Olha, vocês não gostarem, comenta aqui. Ai, eu não estou gostando dessa porra aí, não. Então, viu? Vou pegar mais pesado no humor para ficar mais coisado, né? Porque é uma frescura, porra, porra. Olha, vocês zangaram, meu amigo. Aí vocês metem o dedo. Tô brincando, eu não meto, não. Fala, Rádio Paulinho. Beleza? Beleza, rapaz. Aqui é o Edvânio, de Fortaleza, que mandou o vídeo para você aí das peças de som. Ai, meu Deus do céu. Como é isso aí? Graças a Deus, consegui finalizar. Rapaz, o som do homem aqui, ó, bicho. Meu amigo, isso aqui é um sonho, cara. Só esse caba aqui que tá... O meu disse para o senhor, vou pegar pesado na brincadeira agora. Só esse caba aqui que tá aqui, meu amigo. Aqui é de... tem que botar na vitrine. Que Deus, consegui finalizar. Tô brincando, meu Deus. É só para... Só para o ambiente ficar mais alegre. Vou mostrar aqui, tocando para você. Mostrar aqui as peças novamente, né? Processador 2448. Ai, tá esse cabo da bexiga, meu Deus do céu. Olha, esses cabos aqui. Eu uso eles, né? E não é todos não, né? Porque é... mas é bom. 48, da Stetson. 1.204 V da Stetson. Rapaz, eu tô... não tem nem a gambia. Só esse fio aqui mesmo. Só esse fio aqui mesmo. Essa cor... uma coral. Um Stetson EX-3000, 4 ohms, casando a impedância com o grave, né? Tá bom, viu? Casando os ohms com o grave. Até eu sinto falta de uma gambiazinha aí. Uma JBL-405, né? É. Aí aqui tem o... É, ó. A Ioni X-3000, um médio de 10, da Hard Power. Uma JBL-ST, né? 400, 405. E o... 1750, da Hard Power. Dizer que esse gráfico tem muito ataque, né? O... 1750, né? Dizer que o 900 e... 950 tem mais sub. 15 polegadas. Vou soltar aqui o som pra você. Solta ele aí, meu amigo. Solta. Solta ele aí. 43, meu amigo. Gai raro com força, né? Eu gosto desse ritmo aí. A tweetinha. A bateria aí tá baixa, meu amigo. Vai botar na... Vai botar... Vai ligar sua foto. Viciada em que, rapaz? Como é que tu tem? Meu Deus do céu. Olha, eu te dou uma brincadeira aqui, mas a música é pior ainda. E ele botou um negocinho aqui, né? Acho que o parafuso era menor. Ele botou esse... Esse calço, né? Tô, é doido. Eu não gostei da moda, mas isso aí, meu amigo, é top, hein, papai? Ai, meu Deus do céu. Toda branquinha, hein? É, pai. Só esse cabo aqui, velho. Tô brincando, viu, amigo? Deus abençoe grandemente aí que seja só o comer. Daqui a pouco tá com dor grave. Com a corneta. Mas isso aqui, cara, eu gosto de sol pequeno. Desse jeito aqui, que impressão. Não gosto de sol grande, não. É meu gosto, pessoal. Bora lá pro outro. E agora vamos dar olhada aqui no seu nosso amigo, o Cauã, né? Cauã de Salvador, Bahia. Ele botou mais LED que som aqui, meu amigo. Eu gosto. Eu gosto de LED. Se não tinha LED no som, não presta. Eita, eu gostei de usar a swingueira, menino. Eu pensei que era o outro ritmo. Até babei. É swingueira, mano. Essa swingueira, eu quero baixar ela, viu? Gostei da batucada, né? Parece uns cavalos. Obrigado, é nosso amigo aí. Diretamente da Bahia. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo, a Lilson, né? Ele é de Rio Grande do Norte. Aí sim, hein, papai? Sistema 3 Vios aqui. Eu esqueci, cara. Uma vez eu pesquisei como era o nome desse tipo de caixa aqui. Esqueci, cara. Interessante esse tipo de modelo de caixa, né, cara? É coroa, a goleirinha da cidade. Olha a fonte chaveada aí, viu? Toca aqui daí só. E o rádio no chão, tá? De cartilho. Já vai estar forte. Vai devagar na fontinha chaveada, meu amigo. Tem os cabos aqui conseguiram queimar a fonte chaveada. Vem disso aqui, fica com raiva, né? A minha não aguentou. Meu amigo, tá de inveja. Eu gosto, tá muito forte. Ave Maria, né? Uma fonte chaveada. Que isso, rapaz? Isso é um desaforo com quem hakeimou uma fonte chaveada. Agora vamos dar uma olhada aqui. Não sou nosso amigo Bob do Jonathan, né? Sou de Guarulhos. É Guarulhos, é Guarulhos. Só lembra de Mamonas, né? Eita. Minha inspiração, cara. Eu gosto. Parece incrível que pareça, né, cara? Eu gosto de gravar tudo, né? Eu sempre gostei de gravação, de edição, né? Essas coisas aqui tudo eu faço sozinho, hein? Por isso que eu não consigo responder todo mundo. Eu comecei a gostar de filmar as coisas por causa do Mamonas. Ele não filmava tudo. Ele ia no banheiro e filmava as molecais. E eu gosto daquela molecais. Eu sempre identifiquei com essa molecais. Por isso que eu não... Até... Entendeu? E aí, meu amigo? Já deu seu like? Deu seu like nessa bexiga, rapaz. Meu amigo, deixa seu like. Não é quando... Não é quando eu me ensino, meu amigo. Deu seu like. Deixe seu comentário. E se você ainda não mandou seu vídeo, mande pra gente, meu amigo. A gente tá doido pra gente eu sou, meu amigo. Manda logo aí. Manda logo aí. Se você não sabe como é que manda aí, digita aí no YouTube aí como mandar um vídeo para vocês uns inscritos. Digita. É... Digita, entendeu? Você digita aí no YouTube aí como mandar um vídeo para os sons inscritos. Tem um vídeo lá explicando passo a passo, rapaz. Passo a passo. Eu falo passo a passo, rapaz. Bote aí essa bexiga dessa bexiga. Bota aí, bota aí, bota aí. Eu aprendeu como é que manda. Bota um vídeo para os sons inscritos. Você tem que digitar como manda um vídeo para os sons inscritos. Agora não vem pra perguntar mais, não. Tô brincando. Pode perguntar o que quiser aí. Eu não aprendeu mesmo, não. É... Todo dia fala. Não acabou, não tem mais. Vou lá. Pensei que isso aqui era feio do som. Eu ia dizer, onde é que vem disso aqui? Tope o som. Rapaz, parece que lasgaram um chaprisco aqui nela. Eu não sei nem o que é chaprisco. Eu saio que os caras já falam. Ah, meu papai. Tô parando aqui porque tá de risatoragem. Vem terminar aquela cachorrada. Eu também. É... Minha paixão aqui, ó. Aquele frontal, o cara, uma caixa boa. Passa mal. Quer de novo, quer de novo, quer de novo. Só na vinha que a maquina no pescoço. Tá loidinha na botada, criminosa. Ah, meu menino. De frente, você passa mal. Porém, não é gostosa. Do zero oito cinco. Zero oito cinco. Qual é o número, velho? É o paraíso embaixo. Ah, o que é que tem som, papai? Eu não tô olhando aqui. Não sou nosso amigo Bruno Santos, da Bahia. Olha o som dos internos, né? Dois médios aqui. Acho que é o Magdo Rex. Ave Maria. Vai devagar, meu amigo. Não tem freio nesse carro, não. Tá tremendo alguma coisa. Biomix 02. Biomix 02. Biomix 02. Biomix 02. Acho que é que é um Bravox, né? O celular tá indecido, né? Fica pra frente e pra trás. Esse modelo aqui parece que é o Chris. É a caixa do médio aqui. Ó, um módulozão aí. 1200. TS 1200. Tamanho dessa bexiga. Processador de Tesson. Fonte 70. Olha lá, Tesson, né? Boa, essa fonte, viu? É, tardinho de rato, hein? Meu amigo, se não tiver a gambiarra no sono, não preste. Eu já falei. Acaba ficando com raio. Aqui, ó. Minhas meninas tá cheio de gambiarra aqui. Eu tava testando a correnta aqui. Daqui a pouco eu vou até soltar o vídeo. Acaba não gostei de gambiarra. Ai, que lasca, rapaz. Tem que ter uma gambiarrazinha, safadinha. Engraçado, você pode fazer tudo que for, não dá fogo, né? Aí quando você faz o som perfeito, dá fogo. Para o mundo da lenda aqui, não sou nosso amigo. Eduardo, Vitória dos... Ele mora, né? Eduardo, Vitória dos Espíritos Santos. É isso mesmo. Eduardo, é isso mesmo. Coisa linda, papai. Olha, cara, eu gostei desse estrelhão, cara. Uma faixa frontal, né? Um hornizinho bem pequenininho. Quase da horn, mas tem. E coisa aqui do moda. Lembrei muito do minicista, né? Rapaz, tudo perfeitinho. Modo de 800. Acho que deve ter outra coisa ali atrás. Atrás de mim, não. Oxito, mas acabou. Eduardo, pô, Eduardo. Eduardo, eu quero que você faça um vídeo mostrando seu som. Olha, é isso, isso, isso. Pode ser para a moçada. A moçada está dura para ver som. Aí não deu tempo, não botou nem a cabecinha aqui, meu amigo. Cadê o som, meu amigo? Olha, doido para ver o som. E eu acho que tem mais outros modos aqui atrás. Não aqui atrás, lá no som, papai. Olha, rapaz. Manda aí, Eduardo. Agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Ed... 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 Edivar. Eu sou analfabeto, hein, cara? Edivar... Meu Deus do céu, agora não vai sair. Edivar Newton. Edivar Newton. Um nome tão simples, cara, né? De Aracaju Sergipe. Essa música é muito romântica. Olha, crianças, não escutem essa música. Pedra em pé. Olha, e rapaz, o som do homem aí. Dá para botar módulo aqui e feita bexiga, hein? Guardar as coisas. Ó, é interessante, cara. Eu nunca tinha pensado nisso aqui, né? Dá para botar módulo. Fique escondidinho, né? Depende da altura do som. Isso aí não tiver grave. Só presta assim, meu. Olha, tem até uma turbulação aqui. Tem que pintar esse cana aqui de... Tem que pintar esse cana aqui de preto, viu, amigo? É isso, amarelão aqui. Aí o caba veio de longe. Ah, mano, é a pressão. Gostei do som, hein? No caso, é duas vias, cara. Não tem corneta aqui, não, cara. Antigamente usava esse tipo de som. Eu acho que aqui não é corneta, não, né? Quem sabe? Não, acho que não é não. Chama na pressão. Obrigado, nossa amiga Edivan Newton. Desculpa as brincadeiras. Só para ficar mais aconchegante o ambiente. Uma brincadeirinha. Ele botou foi um armário aqui, né? Olha, rapaz. E agora vamos estar aqui no som do nosso amigo Gilmar José. Oxi. E não é o som, não. Ele botou foi um carrinho. Ah, não acredito, não. O cara mandou... O cara mandou o vídeo errado. Ô, Gilmar José. O cara mandou foi os carrinhos. Ô, rapaz, mandou o vídeo errado. Mas lá, eu mostro aqui. O rapaz, vocês veem como eu mostro é tudo. O caba mandou, eu mostro. Olha aí, ó. Ô, corra dos carrinhos, papai. E agora vamos dar olhada aqui no som do nosso amigo Janilson. Eu gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, nosso amigo Janilson. Viu? Olha o som do homem aí. Eeeh, uma placa... Para mim tinha essas plaquinhas aquelas de moto, né? Que botava na moto. Rapaz, isso aqui não tentava... E é muito forte essas bexiga aqui, cara. Ah, pensando que é fraca, não. Eu via muito nas motos, né? Fala, Jailson. Beleza, mano? Tá de boa. Tá legal aqui o vídeo lá que eu mandei pra tu? Eu acho que eu levo. É, que era esse amplificador aí que era no botijão. É, na... Ah, eu tô lembrando. Pra você ver, no botijão. Aí eu dei uma evolução, né? Tomara que esse botijão tenha uma furada. Aqui, eu vou mostrar as configurações dela. Amplicador com controle remoto. Duzentos watts e oitenta RMS cada. Saída. É quatro, né? Oitenta, bicho? Por isso que é forte. Agora tá explicado. Eu ficava impressionado na fortidão dos alto-falantes que você botava na moto. Tentos. Uma caixinha de... Eu tinha uma caixinha dessa aqui, cara. Fio. Eu meti 55 watts, quatro homens. Um subwoofer de seis polegadas. Bobina dupla. 55 watts, quatro homens. Acho que essa aqui é o subwoofer, né? Agora eu vou botar pra tocar aí, bicho. Bote aí, meu amigo. Bota... E espalha no controle, ó. Parece um controle de... De portão, né? Eu não tô ouvindo ainda, não. Ah! Rapaz, tem subwoofer da bexiga, hein? Interessão, né, cara? Acho que aqui é porque eu não tenho o... Ah, não. É. Tem, tem. Tem aqui o médio. Eita, gostava muito de fazer essas adaptações. No meu tempo, cara, não tinha dinheiro nem pra comprar uma plaquinha dessa aí, cara. Não tinha, não. Eu ouvia nas motos lá. Eu escapa todo dia. Boa, boca na moto. Quem tinha coragem. Mas eu doido pra uma plaquinha dessa aqui. Um dia eu vi numa igreja, cara. Eu fui tocar numa igreja com a bateria, né? Aí fui lá em Valência. Tinha uma igreja que tinha um amplificador com uma plaquinha dessa aí. Eu fiquei impressionado com o som. Interessante. Agora vamos olhar aqui no som nosso amigo. Jardel, Planalto, Bahia. Eu acho que ele já tá mostrando aqui. Apenas esses caba são um gênio, viu? Onde é que ele bota o LED aqui, ó? Na Twitch, cara. Será se furar uma Twitch dessa aqui, será se dá trabalho, cara? Eu fico pensando. É só no buraco pra você furar isso aqui. Pregão é massa, hein? Caixa de média aqui diferente, né? Você olha pra isso aqui e você pensa que é maneiro, meu amigo. É um piso da bexiga. J.M.S.O.D. É bom botar uma telinha aqui, meu amigo. Aqui leva uma poeira da bexiga. Se não tiver uma telinha, viu? Nosso amigo Jardel. Bota uma telinha aqui. Nem que você é do mosquiteiro. Tem. Bota aqui entre a corneta e a coisa pra não sujar. Aí você diz, empata o som. É melhor empatar o som do que encheio de poeira aqui. Pode travar o... Se der um vento, né? Pronto. Tem um vento aqui e entra tudo. Essa palavra aí foi uma coisa. Ora, mas rapaz, toca que eu tenho só. Agora vamos dar a lera aqui no som do nosso amigo João. Eita, João. Meu amigo. Essa aqui é a HBA. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal? Não quer perder nada, nada. Que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui pra se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fiz aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda pra ninguém mesmo, os vídeos da gente, né? Então, você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chave aqui. E você aperta aqui em toda, meu amigo. Tadinha. Pronto. Automaticamente, você vai receber tudo daqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí dentro. Ai, meu Deus. Ih, tem um grave da bichinha, ó. Agora a música, meu amigo. E tem o nome J.B. Aqui na pique. Meu amigo, tem a música mais imoral, não. Ah, pai, eu agora fiquei curioso pra isso amplificar. Aquelas caixinhas MP3, aquelas que você compra na feira. Não tem sub aqui. Tem nada, só tem médio. Ó. Tá pra acabar o outro falando. Bora, meu amigo. Eu quero saber o que é que é isso. A gente quer acabar o vídeo e não vai mostrar. Ai. É, não. Olha. Até. Até o negócio eu pensei que era. Eu usei daqui, ó. Até isso aqui ele fez de. Meu amigo, tem as tomadas. Amiga, o que? Ó, eu fiquei curioso em qual o amplificador que eu tava usando. Se for daquelas caixinhas. Deve ser caixinha de. De. JBL, cara. Porque tem muito grava aí, mano. Aquelas caixinhas que você compra na feira, não é? Não tem. Rapaz, vão. Parabéns aí, nossos amigos vão. Desculpa a brincadeira, vão. É, tamo junto, papai. Toca aqui daí, só. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso nosso amigo, o Kaique. É, ele é rico aqui, ó. Mesmo da, acho que é da Berg aqui. Não, é Berg não. Boa tarde. Boa tarde. Escreve cá um pouquinho o meu som que é. Tá aqui com uma pouca que tá. Ó. A canal. Só do grava. Fazer. Engraçado que essa mesa só tem três. Tem botão, não. De regulagem, né? Outra mesa tem quatro. Aí aqui é. Aí passa. Esse coisa aqui é pra o quê? Pra pintar, é? A mesa vai pra lá. Cai. Aqui as duas caixas. Vai pra pôr. Ó, amplificadorzão aí. Aí. Que pena que ele mandou dois vídeos, cara. Deve ter mandado dois vídeos. Eu só baixei um. Ô, Kaique. Kaique. Depois mandou vídeo completo, entendeu? É só fazer os procedimentos que eu falo no vídeo. Como é que mandou vídeo pro som dos inscritos. Viu, papai? Vai dar certo da próxima vez. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso nosso amigo, o Kawan de Alagoas. Ele disse que tem 12 anos. E tem uma ruma de som dessa aqui, meu amigo. Eu me lembro que eu não tinha nada, bicho. Todo mundo tem tudo. E aí? Quando a gente não tem alguma coisa, todo mundo tem tudo. Eu não tenho nada, meu amigo. Não faça isso, viu? Isso é escassez. Mas sempre imagine já com aquilo que você tem vontade. Aqui, Raíla. Eu pedi pra ver noção. Ah. Aqui eu tenho um médio de seis polegadas. Dois de cinco. E dois graves de seis polegadas. Dois graves, no caso, é... Cada caixa dessa aqui tem dois. No caso, é quatro graves de seis polegadas. Aqui eu tenho um mini-fixo da LG. Essas caixas aqui são da Sony. Só essa aqui que é da LG. O resto é tudo da Sony. Esse caixetezinho aqui foi eu que fiz meio de... Ah, agora falou minha língua, amigo. Eu tava esperando. Eu tava esperando uma gambiazinha. Tava muito profissional. Tava muito profissional o negócio. Tava uma boquinha velha que eu tinha guardado ali. Eu tinha que botar o som pra tocar. Ele botou uma régua aqui, foi? Ah, rapaz. É uma régua ver. Olha. Eu... Olha, eu tô é cega. Eu pensei que naquela régua tem uma trena. Chamada trena, né? É um negócio pra um LED aqui. Não sei se eu acendei. É, tá lascou a tinta aqui, meu amigo. Prendeu tudo. O coitado alto fala que tá querendo mexer e não consegue. Olha a tinta aqui, ó. Meu amigo, vai devagar nessas tintas suas. Eu amo essa música. Rapaz, o bicho é bom, hein? Eu quero uma dessa aí, viu? Olha, calma. Eu quero uma dessa aí. Minha amiga é mais forte do que as que eu tomei aqui, cara. Olha. É o melhor que é o estrobo. Estrobo. Rapaz, é forte pra bexiga, hein? Rapaz, isso aqui foi bom, viu? Lascou numa caixa aqui. Essa tinta aqui, cara, era pra pintar a caixa, rapaz. Tô brincando, viu, cara? É só pra brincadeira mesmo. É só pra encontrar o ambiente. É equalizado. Mini-Sig tem aí o som equalizado. Bora ver o que que ele vai falar. Ô, Raylan, esse daí é o meu som. Eu tenho um canal lá no YouTube. Se você tiver como divulgar, eu vou agradecer. O nome do canal é... Arroba Kauan Som Automotivo. Olha aí, gente. Se inscreva no canal do Homem, meu amigo. E você vai ver todos os sons dele aí, ele fazendo tudo. E posta só lá, viu, amigo? Posta só. Posta só. Posta o vídeo lá, meu amigo. E é isso. Ficando por aqui, esse aqui é o meu som. Se inscreva no canal do Homem. Não vai esquecer não, meu amigo. Chamba na pressamba. Eu também vou me inscrever. Vou procurar seu canal lá. E agora vamos dar uma olhada aqui. Rapaz, hoje tem um monte de Kauan aqui, né? Kauan, ele mora em Aracaju. Olha o sonoma aí. Bateria Moura. Eu era doido pra botar essas cornetas aqui, cara. Aí eu disse, por que não botou? Acho que é um 18, né? Um tornado aqui. Eu que era acostumado a ouvir Bartol Galeno. Pô, ouvir uma música dessa aqui é boa demais, cara. Ah, pô, interessa tudo o sonoma. E agora eu vou botar essa aqui em cima aqui. Tira essa bateria que não tá nem usando. Botaria isso aqui em cima, né? Mas, deixa para lá. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Rony Mello. Aí, o nome é famoso. Sou de Santa Rita, de Cássia, né? Bahia. Meu amigo, ó. Acaba ficar reclamando que não tem carro como eu aqui. E a música é boa, hein? Massa, hein? Mas só tem dor médio a uma meia coisa. Meu amigo, você tá bom de filmar o som. Tem que mostrar, tem que falar o que é que tem no som, meu. Que eu fiquei curioso. Você lá é deitado, viu, Rony? Rony, manda um vídeo pra gente. Como você lá é deitado, entendeu? Você lá é deitado. Mostra tudo, ó, Rony, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Essas rodas são da Pirelli ou Michael. Mostra tudo, meu amigo. Fosa, aqui é Galícia, né? Eu doido por esse beco. Ai, papai, o som de longe aí não deu pra ver. Eu fiquei curioso nisso aqui, cara. Eu fiquei curioso mesmo, olha, rapaz. Me deixou curioso, ó. É, eu tô agora agoniado aqui. Eu quero saber o que é que tem nesse som. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram dos fones descritos, né? Se teu vídeo apareceu aqui, bixiga, deixa teu comentário. Apareceu, Rony, muito obrigado. Pra gente saber se tá chegando aí na sua cidade. Eu vou tentar fazer esse... Deixa seu comentário. Eu vou fazer esse formato mais engraçado, né? Porque fica mais coisado. Eu acho... Eu sou... Eu gosto da putaria, tá entendendo? Gosto da putaria. Se você não gostar, deixa seu comentário aqui. Se você gostar, não gostar desse comentário. É muito importante ter o feedback. E eu não sei nem o que é feedback. Eu acho bonito as pessoas falando. Feedback. Feedback. Eu sei lá o nome. Tamo junto.